Música Ministro da Administração Estatal, CRSA e Presidente, Autoridade Municipal, Ainaro, Ronyamembro, Sira, Karek, Lacerbipovo, Rodiak. E a cerimônia tomada a posse da Presidente Foun, Autoridade Municipal, Ainaro, Manuela, Zerzinha, Carmo, Bucar, Cotreal, Ronyamembro, Nevejamuto, Cronulo, Ressin. Ministro da Administração Estatal, Ieni, Descurso, Aten, Nisi, Açai, Presidente, Ronyamembro, Sira, Karek, Lacerbipovo, Rodiak, Tamba, Cargo, Refere, Laos, Usa, Bainteresse, Privado, Mabe, Ato, Servi, Povo, Ainaro. Despaixo o Primeiro-Ministro, Ieni, Segundo, Ieni, Sira, Lê, Fogo, Bid, Batek, Niki, Sira, Ato, Serviço, Amutuco. Hoje, o juramento e a presença do Padre Sirene pode ser que a Límanha Biblia lhe tem. Se a Masarani está a Biblia lhe tem, mas ele tem que ter uma lealidade. Hoje, a Límanha Bocer, a Límanha Biblia, 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 a Límanha Biblia. E há divergências, e há intenções políticas, e há cultural, e há boatoto. Mas o povo precisa de desenvolvimento. O povo precisa de ação política e o povo precisa de ação social. O povo precisa de política, o povo precisa de desenvolvimento. A política não é bem, bem é benefício do povo, não é? Presidente, emari, tem sä衣調 o povo pour política, o povo precisa da comissão social, e o povo precisa de mentally capable de cooperação com o bem-estar da União. O povo precisa de uma grande grandeza, com potências de social, e com mudanças de no seu número significativo do município da Inarnia. Mas bem, a gente tem que informar o que é o público. A gente consegue assegurar o fundo do capital humano e o pacote do ano fiscal 2024. Mas bem, espera que a gente propõe o orçamento retificativo. A gente coloca críticas. A gente coloca ideias e opiniões construtivas. A gente coloca ideias para o processo de execução de programas no orçamento de linhas sectoriais e atinam 2024. Parabéns e respondem ao rigor. A gente coloca ideias para o plano estratégico de desenvolvimento municipal em Aruniano. Presidente e 60 autoridade municipal em Aruniano, Leu Vazildo Amaral Pereira, pronto, colabora com o presidente autoridade municipal em Aruniano, onde é membro de desenvolvimento município em Aruniano. Parabéns para o presidente autoridade FON, Neve, a tua convida e todo o teu serviço, o presidente autoridade FON, ao presidente FON, o presidente FON e o meu discurso, ao pronto, a tua recupera, o presidente FON, onde é que precisa o meu apoio. A gente coloca ideias para o presidente FON, Neve, a tua recupera, a tua recupera, o presidente FON, em Aruniano, em Aruniano, em Aruniano, em Aruniano, em Aruniano, em Aruniano, Secretaria e Administração Municipal de Nantolo, no Siracelo, como em Rússia e Cargo Sofia Municipal. Zónico Vicente, Rafael dos Reis, GMN.